Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo de Mike Carrick aqui no NBA 2K25. E nós estamos jogando ao vivo na Twitch ator, ator. Eu tô cansado, velho. Não é ator, rapaziada. Eu tô gravando. Aí a Globo não sabe o que tá perdendo. Mas eu tô vendo que eu tenho a camisa ali. Eu ganhei a camisa do Imbanema. Vocês viram que nós trocamos as camisas com ele. E eu tenho a camisa do Austin Reeves. Aí a galera tá falando, ah, mas aí é do Flashback. Mas eu não joguei o jogo do Austin Reeves ainda. Como é que eu já tenho a camisa dele? E aí eu levanto um outro questionamento que é ainda mais importante. Eu não quero a camisa do Austin Reeves na minha parede. Como é que eu tiro? Já aconteceu? Você só vai jogar o Flashback? Aí, você tem um ponto. Tem que deixar... Cara, pelo que eu tô vendo, eu tenho um pouco de espaço aqui. Eu quero tirar essa camisa do Austin Reeves daqui, cara. Eu não quero a camisa do Lakers na minha casa, gente. E eu acho que isso que é o mais importante é isso. Não é porque você não jogou é que não aconteceu? Deixa eu ser engraçado. Tá, vamos lá. Vamos ver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a situação. Nós temos alguém machucado? Não temos ninguém machucado. Por incrível que pareça, nesse momento, nós estamos jogando completos. Cara, olha como é que tá o nosso time agora. A era do medo acabou, galera. Começamos a nossa dinastia de fato. Por quê? Olha só. Olha como é que ficou a temporada do Orlando Magic com a volta de todo mundo. Olha a tabela. Detroit com o segundo? Cara, olha essa tabela do Leste, cara. New York Knicks, Detroit, Chicago Bulls e Orlando Magic. O Boston Celtics foi pro Oeste, gente? Olha o Cleveland também, cara. Mal demais. O Oeste. Cara, olha o Dallas Mavericks no Oeste, mano. 42-11, mano. Olha o Lakers. Olha o Golden State, cara. Trocaram o Draymond Green. O Golden State trocou o Draymond Green. Olha o Lakers. Olha o Draymond Green no Lakers. Olha o Draymond Green no Lakers, mano. O velho panelou o Stephen Curry, mano. Então vamos lá, rapaziada. Estamos chegando aqui no final de semana das estrelas. Estou até com a camisa dele, ó. Porque eu acredito que nós vamos enfrentar ele hoje, né? Os novatos contra os segundanistas. É isso? É isso, não é? Olha quem tá aqui. Tem o Shepard aqui, que é bom jogador do nosso Houston Foguete. Tem o Zachary Hissaché. Tem o Robert Dillingham aí do San Antonio, do Minnesota. Ele foi draftado pelo San Antonio e foi trocado pro Minnesota. O que você fez, San Antonio, inclusive? Os moleque estão tudo aí, ó. A princípio, estão todos os caras lá do começo do draft. Não tem muita surpresa, não. Inclusive, era pra gente fazer um... Ah, ficou maneirinho esse kit, pô. É que eu não sei se combina com esse tênis vermelho, né? Esse kit ficou maneiro, pô. Do All Star, olha lá. Não? Porra! Gasteirinho, vai ser esse? Ah, ficou maneirinho esse kitzinho, mano. Caralho, ficou maneiro! Bom, vamos pra jogo. Será que eu fui pro All Star? Vai tomar no cu, pulinense! Cara, nós fomos o jogador mais votado entre os armadores do Leste, tá? E por muito pouco, a gente não foi o mais votado do All Star do Leste. Por poucos votos. Você não votou? Vamos embora, vamos pro jogo. Direto pro jogo, Radical? Sem massagem? Deixa eu ver quem que tá jogando. A quadra é bem genérica. Tá jogando um moleque aqui do... O M tá jogando. O Chet também tá jogando. Ah, tá jogando na galera, Daniel. Vai tomando. Esse pivôzão aí é o Eden, né? Do Memphis, não é? Moleque, olha o tamanho desse maluco, filho. Que isso, mano? Olha o Shepard. Cara, se esse moleque Shepard tiver espaço no Houston... Ai, ai, ai. Tô roubado, cara. Esse ET do caralho. Moleque, a gente vai fazer dois pontos... No primeiro tempo só. Primeiro quarto. Mano! Horrível. Horroroso. Pick and roll o jogo todo. Tá em choque ou não vai nem foda-se? Tá em choque? Vai ser lá dentro no Rinsaché. Falta... Ben Simmons? O maluco vai fazer Ben Simmons, mano. Olha o Scott Reynolds. Ah! Até ele vai acertar a bola de três. Aqui acabou. Aqui acabou. Bora, meu pivô. Ah! O Live, ele chutando... O quê? O que é isso, cara? O que é que... Ah, e é foda. Green! Light! Colby! Aí virou passeio. Chuta, meu filho. Boa! Não foi assistência minha, mas a intenção foi assistência moral. Chuta, meu filho. De ligão! Tem jogo aqui. Tem jogo aqui. Calma, tem jogo aqui. Aqui tem jogo. Tem jogo. Calma. Vamos, William. Boa, garoto! Cara, tem jogo aqui, galera. Ah, esse passo aqui não chega redondo, velho. Essa aí é assistência. O que eu vou dar assistência assim? É loucura. Eu vou dar demais. O quê? Pô, vai ser muita assistência assim, mano. Chamando atenção no ato da remessa e bay out. Olha a banhão, mano. Beleza. Acelerou. Cross over. Pelo lado dele, pelo lado dele. Olha a proteção da bola. Bonito, que guerra de tal. Bonito, mano. Gold skill. Opa! Acelerou. Bonita a bola. Quem vem comigo? Calma. Sobe nele. Sobe nele. Andy One tem jogo aqui. Andy One tem jogo aqui. Bonito de ver. Bonita a bandeja. Essa foi muito Karyami. Bizarro como essa foi Karyami pra caralho. Olha o Sput. Tá lá. Show do intervalo. Bonito. O que é o Rissaché? O que é o Rissaché? Bora, meu pivô? Ah! 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 Se passou. Não vai errar. Calma. Olha o Benyama. Meu Deus! Ele não vai errar, gente. Ele oficialmente não vai errar. Opa! Opa! Boa brigada, normal Rissaché. Eu tô sendo o sextinho do jogo, né? Bonito, mano. Esse maluco é bom, hein? Ah, eu não acredito que tu jogou a bola nele, mano. Sério mesmo. Eu não acredito. Green Light. É que eu vou atrás dos meus números, galera. É isso. Sem muito segredo. Calma, Shepard. Vai vir o Spring. Picking Rollzinho. Calma, Shepard. Meu Deus. Bolinha. Que bolinha, Shepard. Bonita bola. Errei. Ah, não acredito. Ele sempre deixou um, né, cara? Já foi, né? Já foi, né? Ele deu na vida pra dar bloco no All-Star. Ai, ai, ai. Agora eu fui pelo lúdico. Ah, ninguém pega esse rebola. Olha isso. Ah, mano. Cara, o maluco no videogame é muito quebrado ali no Shookay, cara. A vida real também, na real. Mas no Shookay é absurdo. Cadê a vida, mano? E eu querendo brincar só. Olha o Buzeles. Uh, bonito jogo. Mal que eu borde o jogo dos calouros. O Mbichet. Faz nem sentido isso aqui, cara. Quando não tem ninguém pra dar esse bloco, eu faço a festa. Chuta. Bonito de ver. Fui com medo de ter uma bloco? Fui. Mas foi bonito. Green Light. Fui meu número. Tá bom. Fiz o meu show pra galera. Tá ótimo. Não vou reclamar. E eu não chutei tanto assim. Mas meu futebol tá bom. Tá lá. 118 a 75 pro time de segundanistas. Tá bom. Fiz a metade dos pontos do time. Joguei bem. Tá bom. Valeu. 3 pontos contas. Eu não vou participar. Obviamente, né? Que eu sou péssimo no 3 pontos. Bom, vamos pro jogo da All Star aqui. Eu vou jogar. Agora sim. Jogo principal. Vou jogar e eu vou ser titular, né? Eu espero. Até porque... Caralho. Ficou muito maneirinho esse kit, filho. Com esse tênis e essa meia. Donovan Mitchell, Yannis, Jalen Brown, Joel Embiid, Jalen Brown... Hum... Meu time... Eu tô no time perdedor. Paul George, Damian Lillard. Hum... Jason Teiro, Jimmy Butler. Siaca, meu Deus. Perdi. Lamelo. Perdi. 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 Cadê o Curry? Cadê o LeBron? Cadê os caras, velho? Perdi. 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 Opa! Seu titular, né? Seu titular. Do outro lado, Kevin Durant, Yokit, Anthony Davis, Luca, meu Deus, Shea, LeBron James, banco de reservas. Oficial. O LeBron... Alô? Alô, Polícia Federal? O velho tá machucado. Não tá nem aqui. I mean, I can't wait to see what... Bate na massa, Duran. As we store for. O LeBron James, ah! Well, look at the West All-Stars that's coming here. They've got the floor of Jokic. Magic out there with the future shall we change. Ah! 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 And that's exactly why we always come away with such great families. I mean, because they really do try to give the fans a chance to be my highest spot. And they are the best players in the world. Now, that's what these people came to see, just punishing the red. For that... Vambora. Vamos jogar sério agora. Ficou boa gracinha. Ah! Dá pra comigo? Me ajuda? Oi, Midi! Boa! Vem, vem, vem! Ah, não! Yannis! Está aqui pelo show, Yannis! Porra! Olha o Yannis! Yannis Anteto, foda-se! Yannis Anteto, foda-se! Olha o Yannis! Que isso, mano? Que isso? Que giro esfín, que beleza! A galera vem pelo show, Yannis! É isso que a gente tem que entregar pra eles. É um show! É um show! Do All-Star! É isso aí! Jalen Brown! Cara, Leandro, não assistiu esse pro Jalen Brown. Que momento! Que momento pra se estar vivo! Que momento! Epa! Opa! Sai de do zero! Ah! Eu sempre deixo um, né? Que impressionante! Ah, eu tô marcando o Kevin Durant. Olha a merda formada. Que bolinha do Shane, mané! Caralho! Calma! Mitchell! Que bolinha do Mitchell! Que bolinha do Donovan Mitchell! Nada! Opa! Finalmente! Calma! Calma! O jogo é pegado! É o primeiro jogo sério do All-Star desde 97! Tá todo mundo dando a vida! Olha o Steffen Fodas! Acredito, cara, que até aqui esse maluco vai me perturbar. É bizarro isso, cara. Oi! Ah, não! Galera, os 10 turnovers tá vindo. Galera, os 10 turnovers tá chegando. Meu Deus, mas porra, eu tô tentando fazer a layup que os caras não acertam, mano. Que isso? Todo mundo marcando pra caralho a layup nesse jogo. Tá todo mundo dando a vida. É mesmo? Bola no chão mesmo pro Embiid. Bora, Embiid. É mesmo pros caras, porra. Não é possível. Calma, galera. Segundo quarto. Relaxa. Acho que eu vou entrar no jogo. Olha o cheiro. Três segundos do Luka aí! Que isso? Aí não tem o que fazer. Aí é pena sentar e rezar. Olha o Jimmy Butler. Tô jogando pro time, galera. Eu vim pra jogar pro time. Cara, é impossível marcar o Luka. É impossível. Minha torcida nunca tá comigo. Impressionante. Me pergunto se falam isso aí no... No chat do Curry. Olha o Daniel Romit. Finalmente! 13 pontos ainda dá! Bonito! Bonito! Bonita bola. Vambora. Bonito de ver. Foi junto lá no All-Star? Claro, pô. Calma. Calma que ele tá cozinhando. Marley Niverson. O novato do ano. Calma. Não tem como marcar aqui não, gente. Dobra comigo. Alguém me ajuda. Ah! Green light! Pra três! Ainda dá, mas vocês precisam sonhar comigo. Vou tentar marcar o Shea. Pelo menos não tem essa bola de três. Boa bola. Bora, Embiid! Joel Embiid! Bonito de ver. A gente tá pelo show, Joel. Eles querem fazer o número. Nós queremos o show. A torcida tá com a gente. Eu tenho certeza disso. Dona Valmichon. Aqui é sem fominha pelos... Ah! Ainda dá, velho. Mas não dá pra marcar os caras, né? Aí como é que eu vou... Pô! Ah, mano. Ah! Caralho, cara. Que tristeza vai ser quando ele se aposentar. Ai, que triste vai ser. De novo. É isso. Eu quero show. Eu pago pela ousadia antetofoda-se. Isso aqui é All-Star Game. Ninguém quer ganhar isso aqui, não. Ninguém quer ganhar isso aqui. A gente quer show. Eu quero momentos históricos. Bonito aí, ó. É isso que a gente vai aguardar na memória. Os caras querem ganhar, mas a gente quer o show. A gente tá aqui pra fazer valer o ingresso. Olha o Durão. Meu... Meu Deus. É mesmo, cara. Caralho. Embiid, contra um guarde. Aí, Sekiri. Olha os caras do meu lado como é que ficam. Olha como os caras ficam do meu lado, cara. Ah, tá brincando. Que isso, cara. Não acredita, meu pô. Bora, Embiid. Ah, não sobrei tanto. Tá bom. Não sobrei tanto assim. Colocar até o garbage time. Ok, esse cara. Legal, legal. Legal. Dei meu cartão de visitas. Eu sou novato aqui. Dei meu cartão de visitas. Trim. Valeu. Tá ruim. Tá ruim. Não tá ruim. É isso aí, então, rapaziada. Vai terminar o jogo aqui. Vitória da Conferência Oeste sobre a Conferência Oeste. Alguns jogadores jogaram de sacanagem. Vou mostrar pra vocês. Pô, o Joel Embiid jogou de sacanagem esse jogo. 25 minutos. Olha isso, cara. Olha isso aqui, cara. Olha o Jalen Branson, cara. E aí, a culpa caindo sobre... Sobre os meus obras, que eu sou novato. Tendo que carregar o time. Pô, ainda acredita... Pô, mas os caras, eles erraram porque eles estão ruins. Aí é diferente. O tesouro. O tesouro. E aí, o quê? E aí, o quê? E aí, o quê? E aí, o quê? E aí, o quê?